Vontade. Lugar histórico no Rio de Janeiro, Lapa. Muita coisa a dizer. Catedral de São Sebastião, obrigado pelas bênçãos. O Dia é o Novo, Complexo do Alemão, Renê, Rocinha. Amo todas as comunidades do Rio. Lugar histórico no Rio de Janeiro, Lugar histórico no Rio. Meus parceiros da Oi, obrigado. MF, Lá de 2. Só pros fortes. Lucas, Arimanteia, Vinícius, Marinho, Juliana, Negraio, Viro, Faria, Cidade Liga. Oquinha, Curitiba. Jamais subjude o ser humano. Jamais. É um conquistador da tribo de Judá. Hoje eu decidi, vamos nessa. Coisas ruins ficam de fora. Hoje eu acordei, acordei. Acordei, oi, diz aí. Hoje eu acordei, acordei, acordei. Oi, oi, oi. Hoje eu acordei, decidi esquecer. Bruncas e mágoas de outrora. Abrindo o coração em todas as portas. Decidi que vou retirar roupas do armário. Já era a hora, doar todas elas agora. Hoje eu acordei, decidi esquecer. Bruncas e mágoas de outrora. Abrindo o coração em todas as portas. Decidi que vou retirar roupas do armário. Já era a hora, doar todas elas agora. Hoje eu acordei, vem comigo, Brasil. Acordei, acordei. Oi, diz aí. Hoje eu acordei, acordei. Acordei, oi, oi, oi. Tudo de ruim pra fora, pra fora. O mundo oprimindo trabalhadores. Sempre em fogo e pólvora. Tudo alto, bebezão. Quem pensa com certeza. Inventando histórias, coisas só pioram. Só tenho tempo agora e minha friória verdadeira. Faz de sonora, oi, oi, oi. Hoje eu acordei, acordei, acordei. Bota uma falha grande. Hoje eu acordei, acordei, acordei. Oi, 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 oi. Hoje eu decidi e vou colocar tudo de ruim pra fora, pra fora. O mundo oprimindo trabalhadores. Sempre em fogo e pólvora. Quem pensa com certeza. Inventando histórias, coisas só pioram. Só tenho tempo agora e minha friória verdadeira. Vai de sonora. Hoje eu acordei, acordei. Acordei, acordei. Saí, hoje eu acordei. Acordei, acordei. Acordei, acordei. Tchau, tchau. As coisas ruins vão ficar de fora, a gente vai passar por essa. Acredite sempre, tenha fé. Seja qual for sua religião, acredite, tudo será melhor. Deus te abençoe. Ô faia, ô faia. Então vamos largar essa parada aqui, lembrar os velhos tempos.